Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos novamente no ar para levarmos o programa Culto Cristão no Ar a todos os lares sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora que toda a família pode ouvir. No programa de hoje estarão participando nossa companheira Eni Lima de Menezes, Cleia Nonato, Esquimus Fala, Lidênio Barreto, e João Carlos Lima de Menezes, que está fazendo o trabalho técnico de montar o programa, que era feito, quando gravávamos lá na rádio, pelos técnicos de som. E aproveitamos a oportunidade para enviarmos um abraço aos nossos companheiros, que durante bastante tempo, muitos anos, trabalharam conosco nesse programa. O Sérgio Mello, que a gente chama na intimidade de Serginho, o Pablo Luiz e o Jefferson, que eles possam receber nosso abraço fraterno e nosso muito obrigado pela colaboração que sempre nos deram. Nós também queremos lembrar que nós estamos iniciando, já que hoje é 1º de junho, a semana chamada do Meio Ambiente, em que existe todo um trabalho de chamar a atenção dos habitantes do nosso planeta para a necessidade de sua preservação. até hoje, nós temos sido, a maioria dos habitantes do nosso planeta, um planeta que é lindo, que é muito bonito, mas que, como inquilinos, nós não temos sabido valorizá-lo e a gente vê nas notícias das mídias o estrago que está sendo feito, principalmente agora, com desmatamento na Amazônia. É preciso que a gente tome consciência e eduquemos principalmente as novas gerações para que elas possam fazer o trabalho de restauração do nosso planeta, entregando a Deus esse planeta como Deus nos entregou há milhões de anos atrás. Que a paz de Deus possa estar nos lares de cada um de vocês. Nós agora vamos à página intitulada Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí em Jesus, João 3.16. Não amaldiçoeis o mundo que te acolhe. Nele encontrarás a bênção divina envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições, do mundo receberás o pão que te alimenta e o fio que te veste. Ao mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não Nola ofertou por exílio ou prisão, prisão, mas por escola regenerativa e abrigo, abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. se algo nele existe que os tisna de lágrimas e empresta de inquietação, é a dor de nossos erros. Deus, não te faças assim causa do mal no mundo que, em todas as expressões essenciais, consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Esta página está contida no livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Jesus, aqui estamos, Senhor, para fazermos a nossa prece inicial e pedirmos a Tua proteção, o Teu amparo para a humanidade inteira que passa por momentos tão difíceis, Senhor, que todos possam estar em seus lares calmos, tranquilos, sem muita ansiedade para que tudo isso possa passar, possa nos dar, Senhor, tranquilidade para enfrentarmos essa situação da quarentena que tem feito mal a tanta gente. Abençoa, Senhor, esse momento em que precisamos de Ti, esse momento, Senhor, que a Tua serenidade e a Tua paz possa envolver a todos e dar coragem para assim passarmos dessa situação em que vivemos nessa quarentena. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Antes de passar para a leitura da página, nós vamos ouvir a canção Há Muitas Moradas da saudosa Tia Vilma que pode ser baixada no site Acervo Espírita. Há Muitas Moradas na Casa do Pai Há Mundos de Regeneração São escolas onde o Espírito faz a sua evolução até ser puro até ser luz vencer a morte não precisa mais da reencarnação Há Mundos Primitivos Há Mundos de Expiação Há Mundos Felizes Há Mundos de Regeneração Há Mundos de Regeneração São escolas onde o Espírito faz a sua evolução até ser puro até ser puro até ser luz vencer a morte não precisa mais da reencarnação nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo já chegando ao final do capítulo 3 que tem como título Há Muitas Moradas na Casa de Nosso Pai e observem que como eu falei na abertura da Semana do Meio Ambiente o tema é bastante ligado a esse momento porque tem como título Destinação da Terra Causas das Misérias Humanas São comentário esse capítulo ele é todo baseado em palavras de Allan Kardec e não tem aquela terceira parte que é a distinção dos Espíritos que vão falar dos diversos mundos as categorias então vamos ver qual é a destinação da Terra segundo Allan Kardec muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade tantas paixões grosseiras tantas misérias e enfermidades de toda a natureza e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que eles dão uma falsa ideia do conjunto deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda mas apenas uma pequena fração da humanidade com efeito a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que polvão os inúmeros órbios do universo ora que é a população da Terra em face da população total desses mundos muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que expande desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam a Terra tem sua beleza naturais e às vezes ficamos pensando como deve ser belo os mundos superiores onde André Luiz em seu livro Nosso Lar descreve as belezas lá existentes que ficamos encantados e ansiosos para lá habitarmos mas ainda não merecemos coisas melhores apesar de termos momentos parcialmente felizes onde sentimos a grandeza de Deus em sua criação e nós vemos aí que há muita miséria ainda por esse mundo a nossa Terra em sua destinação é considerado como um hospital uma penitenciária ou um sítio mal são como nos fala o Evangelho e para esses hospitais vão os doentes estropiados e realmente é uma verdade a maioria de seus habitantes são pálidos e não gozam de saúde pois somos espíritos que em outras eras não valorizamos não a valorizamos impregnando o nosso perispírito em toxinas e doenças que só mesmo um grande hospital poderá ser curado para uma penitenciária vão aqueles que estão tem as suas dívidas a pagar e que praticaram crimes bárbaros e que mereceram ficar longe daqueles que já estão em situações vibratórias melhores e o sítio mal são são lugares onde as doenças e as enfermidades aparecem como facilidade para que através da dor o homem acorde para as suas realidades espirituais não é esse o panorama da nossa terra atual nós vemos as situações imperarem como as pandemias e esse novo nosso vírus que está causando essa preocupação toda em nosso mundo e por isso somos um país de miseráveis e aí está a causa do porquê num lugar onde temos tanta maldade e tantas paixões grosseiras só poderemos classificar a nossa terra como uma grande escola onde um onde uma onde a gente aprenderá a viver melhor e vivemos melhorando com isso a nossa situação que estamos vivendo agora e quando o homem acordar para tal realidade as coisas começarão se modificarem como estamos vendo aí a modificação que está havendo realmente nós estamos naquela situação de um novo mundo a se descortinar e as coisas estão surgindo de maneira diferente como estamos vendo as realizações para o bem acontecendo as pessoas pensando no momento atual em ajudar o seu próximo a fazer aquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer nos tempos atrás que possamos acordar para esse momento para essa situação e vermos fazermos fileira para podermos modificar essa situação em que estamos vivendo com isso nós encerramos a nossa nosso comentário porque realmente os tempos são chegados e nós temos que praticar o bem fazer o bem exercer a caridade dentro dos padrões que o evangelho nos ensina e que isso possamos ser gratos a Deus por estarmos aqui vivendo esse momento tão difícil mas que é para a nossa própria evolução e é interessante que dentro da classificação feita por Allan Kardec que lógico que foi uma informação vinda do mundo espiritual sobre a categoria dos mundos o nosso planeta é um planeta de expiações e provas lembrando expiar é reparar então é onde os espíritos reencarnam para reparar os erros cometidos em vidas passadas e prova são todas as vicissitudes que o espírito tem que passar para evoluir podemos inclusive lembrar que numa escola já que ele falou que o planeta também é escola que na escola o aluno é avaliado através de provas de trabalhos de pesquisas e a prova não é um castigo para o aluno a prova é a forma com que o professor e a própria estrutura da escola vai estar apto a seguir a frente a ser promovido então essa é a finalidade de uma escola e também das provas portanto todos nós encarnamos para passarmos por essas provações e atualmente a pandemia que está causando tanto estrago no mundo inteiro é uma dessas provas porque não foi provocada pelo homem é uma coisa que a própria natureza nos infligiu e nós temos que é com isso avaliar o nosso procedimento e encerrando então o nosso comentário nós vamos passar a leitura da mensagem através da poesia e foi uma poesia que nós fizemos exatamente para esta parte do evangelho mundo de provas e expiações para que um mundo conturbado de provas e expiações só existe um caminho Cristo é a solução e o capítulo 3 esta verdade encerra é dessa categoria o nosso planeta terra se alguém quer progredir da criança ao mais velho só existe um caminho conhecer o evangelho as leis morais da vida nas sábias lições de Jesus é o roteiro seguro que só a Deus conduz mas não só conhecer necessário praticar tudo aquilo que o mestre veio nos ensinar se estás querido amigo em busca da evolução busca pois o evangelho Cristo é a solução se sonhas com a terra como mundo de bonança só existe um remédio Jesus é a esperança então chegando ao final do programa já que estamos falando de meio ambiente do planeta terra e da natureza gostaríamos de trazer mais uma canção essa de nossa autoria que fizemos para um encontro da família espírita o nosso ENEF encontro que acontece no período de carnaval junto com a Comerge ao qual desde já convidamos todos os ouvintes que ainda não participaram para procurar uma casa espírita próxima a você aqui no estado do Rio de Janeiro pelo site do CERD você encontra todas as casas onde acontece o ENEF e ele todos os anos tem um tema específico quando o tema da Comerge foi é hora de agir ama e trabalha nós fizemos uma canção inspirada nesse tema e que fala da natureza especificamente que nos mostra que tudo na natureza é serviço e que nós também devemos servir então vamos deixar aqui para os ouvintes essa canção chamada Lições da Natureza A água que sai da fonte por entre as pedras faz cachoeira recobre de esperança a terra inteira e mesmo subindo aos céus em chuva retorna a terra e a água agradece a Deus o dom de servir o ar que sopra as narinas permite o voo dos passarinhos é força que empurra velas move moinhos em brisa refresca a fronte do viajo ovo cansado e o ar agradece a Deus o dom de servir a terra mesmo calada pisoteada quase esquecida protege a semente que um dia explode em vida humilde recebe o corpo de quem já cumpriu sua jornada e a terra agradece a Deus o dom de servir o fogo que nos aquece gera energia e faz o alimento é o mesmo que sem controle traz sofrimento mas das cinzas renasce o novo e o novo se faz mais belo o fogo agradece a Deus o dom de servir tudo nos convida a servir tudo nos convida a amar ouve as pequenas vozes da natureza e seja grato a vida e o que ela te dá tudo nos convida a amar tudo nos convida a servir a natureza é um hino de amor e trabalho ama e trabalha agora é hora de agir tudo nos convida a amar tudo nos convida a servir a natureza é um hino de amor e trabalho ama e trabalha agora é hora de agir ama e trabalha agora é hora de agir e assim senhor debaixo da tua proteção nós agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez levando essa mensagem e esse consolo da doutrina espírita e do evangelho de jesus aos lares do brasil e do mundo ser com todos senhor que possamos estar juntos novamente na próxima semana e irradiar paz saúde e alegria por onde estivermos a todos ao nosso redor fica conosco obrigado por tudo e que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o 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 Tchau.